Alegria estar com vocês aqui mais uma vez e poder meditar na Palavra do Nosso Senhor, nos alimentar dela e desfrutar dessa comunhão preciosa, ouvir boa música e ser edificados por Deus. Deus continue abençoando o quarteto, Deus continue abençoando o nosso pastor Zan, que tem sempre ministrado boas canções. Abra a tua Bíblia, então, no nosso texto dessa noite, texto que inspira o tema dessa noite, que é o livro do profeta Isaías, capítulo 49. Capítulo 49, versículo 14 e em diante, que diz Mas Sião diz O Senhor me desamparou O Senhor se esqueceu de mim Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do seu filho ou do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti Leia comigo o 16 Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei Os teus muros estão continuamente perante mim Numa determinada ocasião, uma garota ganhou um cachorrinho E, como toda menina, o cachorrinho é uma mistura interessante Ela se apaixona com seu cachorrinho O vê crescendo E o afeto cada vez maior por aquele animalzinho E depois de alguns anos, diante daquele afeto todo com o cachorrinho Uma coisa ruim acontece É que todos os dias ela chegava Da escola E quando se aproximava de sua casa O cachorrinho vinha ao seu encontro E aí, aquela festa típica que cachorrinho sempre faz Mesmo que tenha 10 minutos que você saiu de casa Você volta, parece que tem um ano que você não vem em casa Ele faz aquela festa, aquela alegria Pulava, lambia, latia Emocionava E ela, então, todos os dias ao chegar da escola Aquela festa Até um dia que ela voltou da escola E algo muito estranho aconteceu Porque o cachorrinho não veio ao seu encontro E ela, então, já preocupada Entra em casa Chama o cachorro Grita por ele E ele não vem Ele não aparece E aí, então, seu pai Lhe dá a notícia de que O cachorrinho havia desaparecido Desde que ela saiu de casa O cachorrinho, então, resolveu ir atrás dela E desapareceu Procuraram o cachorrinho pelas ruas da cidade Ninguém encontrou E aí, então, a menina em lágrimas O pai, a mãe, os irmãos Saem todos Correm, vasculham as ruas Chamam o cachorrinho Gritam por todo lado Acionam vizinhos Parentes, amigos Procuram aquele dia todo Procuram no outro dia E não encontram o cachorro E aquela garotinha Desde aquele instante que o cachorrinho desapareceu Quando cessam as buscas Ela começa, então, a ficar na sua casa Na janela que dava de frente pra rua Esperando seu cachorrinho voltar E ela ficava ali E ela ficava ali olhando O tempo inteiro Quando chegava da escola Corria pra janela Ficava esperando o cachorrinho voltar E, de repente, parou de estudar Não queria se alimentar mais Não dormia direito mais O tempo inteiro Olhando pra aquela janela Até que já não tinha mais forças Não conseguia concentrar Não ia pra escola E o pai fazendo todo o esforço De procurar Tentando achar aquele cachorrinho E a menina De frente daquela janela Olhando pra rua do seu quarto Esperando seu cachorrinho voltar Até que um dia O pai Fazendo suas buscas Descobre que o cachorrinho tinha morrido Então Ele fica ali Sem saber o que fazer A princípio Olhando pra sua filha Estagnada Diante daquela janela Olhando Esperando que seu cachorrinho Voltasse um dia Então Até que ele tem uma ideia Ele entra no quarto Pega sua filha Diz Filha Venha comigo E ele abre uma outra janela Nos fundos da casa E aquela janela Dava pra um gramado lindo Lindas flores Um cenário maravilhoso E ele então Leva sua filha E diz Olha aqui o que você está vendo E ela então descreve Estou vendo flores Estou vendo grama Estou vendo montanhas Então leva uma outra janela Abra aquela outra janela De igual forma Árvores frutíferas Vizinhança Muitas coisas boas E ele leva aquela garotinha Numa outra janela Abre também um cenário maravilhoso Uma vista da cidade E ele vira pra aquela garotinha E diz assim Minha filha Eu tenho uma péssima notícia Pra te dar O seu cachorrinho morreu Mas tem outras janelas Na nossa casa Aquele homem Ensina uma lição preciosa Pra sua filha Tem outras janelas Na casa Não só aquela janela Da qual ela esperava Ver seu cachorrinho Voltando um dia Mas tinha outras anelas Tinha outras coisas Pra serem vistas Naquela casa Algumas vezes Nós ficamos assim Enxergando a vida Só numa perspectiva Olhando pra vida Só num horizonte E é assim Que Sião Está nesta hora O texto nos diz aqui Que Sião Que o povo de Deus Declara Que o povo de Deus Chegou a uma conclusão O Senhor me desamparou O Senhor se esqueceu De nós Depois da morte De Salomão Seu filho Roboão Assumiu o trono E Roboão Reinando agora Sobre Israel Tem um problema sério Com a política tributária Parece um país Que você conhece Alguém vem a ele Propondo uma redução De impostos Ele consulta Os idosos Os anciãos E eles dizem a ele Olha, seu pai exagerou A política tributária De Salomão Não era boa Então você precisa Reduzir os impostos O povo não aguenta pagar Roboão Consulta também Os jovens Ele vai, vamos dizer aqui Para a galera Vai lá e pergunta Para a juventude O que vocês acham Que eu devo fazer Ele falou Que isso Agora nós vamos gastar Dinheiro do palácio Você tem que aumentar Os impostos Não é abaixar De jeito nenhum Nós vamos precisar De dinheiro E aí Roboão Segue o conselho Da juventude E ele diz Para eles Que o dedo Mínimo dele Seria mais grosso Do que o dedo Mais grosso Do seu pai E ele diz Eu vou aumentar Imposto E para de reclamar E com isso Ele consegue Dividir a nação Em Reino do Norte E Reino do Sul Ele consegue Dividir o povo de Israel Em dois povos Em duas nações Jeroboão Vai reinar No Reino do Norte E ele permanece Como rei Do Reino do Sul Com apenas duas tribos E dez tribos Seguem Jeroboão No Reino do Norte Isso acontece Por volta do ano 900 Mas pouco tempo depois O Reino do Norte Samaria Que se afastou De Deus Que parou De ir a Jerusalém Ao templo Ao lugar da adoração Que vai rompendo Com a religião De Israel Com a religião De Jerusalém E vai se tornando Cada vez mais pagã Rapidamente Essa nação Afastada de Deus É alvo do juízo Do Senhor Deus É alvo Da disciplina De Deus E nesse período Em que Isaías Está profetizando É o momento crítico Para a nação Do Norte É o momento crítico Para esse povo É o momento crítico Para a nação Do Sul Porque as notícias Que circulam No mundo São péssimas O rei dos assírios Havia machado Com um destacamento De 185 mil soldados Havia cercado A capital Havia sitiado E havia derrubado Suas muralhas E havia invadido A cidade E ela estava Dominada pelo inimigo E nesta hora crítica Nesse momento ruim Em que o povo de Deus Está caindo Diante de seus inimigos E Judá sabe Que é da mesma forma Como Israel foi dominado Eles também Haveriam de ser dominados E não tinham força Se as dez tribos do norte Não conseguiram resistir As duas tribos Jamais conseguiriam Também com sua força Resistir A situação é tensa É crítica A situação é ruim E Sião Resolve olhar a vida Só por uma janela Só por uma perspectiva ruim Negativa Eles começam a ler Começam a enxergar A vida de um jeito errado E chegam a essa conclusão Tem dois problemas aqui Ou tem Três problemas aqui Três janelas Que eles estão olhando Que nós podemos dizer Que são janelas ruins A primeira janela ruim Pela qual eles estão olhando a vida É a janela do noticiário Essa A notícia é péssima É ruim Senaquerib Vem com 185 mil soldados O que é que nós vamos fazer? Não temos força Não temos condições De resistir a esse exército Não temos condições De lutar contra esse povo poderoso Vamos cair O reino do norte caiu O rei do norte está Subjugado pelo poder das trevas Há um sítio na cidade A cidade passa fome A situação é crítica Eles estão olhando a vida Nessa perspectiva Por isso que eles estão dizendo O Senhor se esqueceu de nós Por isso que eles estão dizendo O Senhor nos desamparou O cuidado de Deus Conosco Cessou É isso que muita gente tem feito Muitas pessoas têm feito também Muita gente Só olha a vida Na perspectiva do noticiário Você nessa cidade maravilhosa Gigantesca em que nós moramos Nessa metrópole gigantesca Que nós moramos Sai de casa Seis horas da manhã Cinco e meia da manhã E você liga numa rádio de notícias E vai num trânsito congestionado Ouvindo as piores notícias do dia E quando você chega no trabalho Você quer matar alguém Porque você está olhando a vida Na janela errada Algumas pessoas se assentam em casa Depois de um dia exaustivo de trabalho E assistem o jornal das seis Das sete Das oito Das nove Das dez E escutam todo tipo de notícia ruim Sobre o mundo Sobre a política Sobre a economia Sobre a corrupção E parecem que só coisas ruins Estão acontecendo na vida É você que está olhando a vida Na janela errada Temos que dar uma olhadinha Na janela dos noticiários Temos Mas não viva na janela do noticiário Não viva na janela do jornal Não viva na janela Na janela das notícias da TV Não viva na janela do rádio Escutando essas notícias Há outras janelas nessa vida Se você só escutar isso Sua alma vai adoecer Um dia uma senhora me chamou Para orar por ela Pediu Assim, ajuda E ela disse que Ela Estava com uma coisa ruim Na sua alma E ela achava que era Uma possessão demoníaca Até porque ela disse Que ela tinha vontade De matar alguém Ela disse que olhava Para uma faca Pensava ou em suicidar ou em matar alguém E ela já tinha Intentado contra alguém Da sua família Num momento de discussão Pegou uma faca Partiu para cima E ia matar A pessoa conseguiu se esquivar Mas ela disse que isso Estava na alma dela Que ela tinha Estava desenvolvendo Uma obsessão Por sangue Por matar alguém E eu pensei assim Como que eu vou orar Por essa mulher Na hora Deus me deu Um discernimento Eu perguntei para ela O que a senhora gosta de ler Ela disse Página policial do jornal Ela disse Eu leio as páginas policiais De todos os jornais Todo dia A minha manhã É Pego o jornal E vou ler as notícias Matou Morreu Roubou Fugiu Atirou Suicidou Arrancou a cabeça Cortou os braços Despedaçou Colocou na mala Sumiu É só isso que ela lia Manhã inteira Um mergulho Naquele banho de sangue Das páginas policiais Quando os jornalistas Fazem o trabalho deles E é uma janela real da vida A realidade da vida Mas preste atenção Não é a única Se você focar a janela Do noticiário Pode ser que as notícias Para cada 10 notícias ruins Você escute uma boa Mas o tempo inteiro O que vende O que se noticia O que se fala São das janelas ruins Há muita coisa ruim Acontecendo no mundo Há muita tragédia Há muita morte Há muita injustiça Há muita maldade Há muitas coisas terríveis Acontecendo no nosso Brasil Há muitas medidas Econômicas erradas Há muita política Tributária errada Há muita Estrutura errada No nosso país Mas preste atenção Numa coisa Eu te falo em nome de Jesus Tem outras janelas Nessa casa da vida Pare de olhar Só para esta Se você fixar os olhos Nessa janela Da notícia ruim Da notícia ruim Tua alma Vai adoecer Com certeza O povo de cião Estava lendo o jornal E olhando assim Dizendo Meu Deus O que vai ser de nós Senaqueribe Com 185 mil soldados Marchando Samaria Samaria Sitiada Samaria Cercada Sem forças Para defender-se O que será de nós E as notícias Eram essas De que ele já havia Derrubado Tantos outros reis Já havia devastado Desolado Tantas outras nações Já havia saqueado Matado mulheres E crianças Homens Incendiados Cidades Feitos vários Prisioneiros É isso que circula É verdade É a realidade Da vida Tem terremoto Tem corrupção Tem violência Tem maldades Tem injustiças Mas esta é apenas Uma das janelas Não são todas As janelas Da casa Sião Adoece a alma Adoece o coração Porque além de olhar Pela janela Do noticiário Está olhando Só para a janela Das emoções Humanas Eles estão Tirando Conclusões E essas Conclusões Se baseiam Nos sentimentos Deles Em como Se sentem Nesse momento Que estão Vivendo Como se sentem Nessa hora O versículo 13 Diz Que o Senhor Consolou O seu povo E os seus aflitos Dos seus aflitos Se compadeceu Essa é a realidade Daquele povo Aflito Eram dias De angústia Eram dias De aflições Eram dias De tristeza Notícias ruins Fixados Nas janelas Das notícias ruins As emoções Produzidas No coração São as piores Possíveis As emoções São negativas É raiva É ódio É medo É apreensão É tristeza Alguns dias atrás Eu passei Na porta De uma casa E estava escrito Assim Cuidado Cão bravo Cão bravo Alarme Cerca elétrica E observei E observei Que tinha Grades Em todas As janelas Eu disse Eu acho Que ele está Com medo De ladrão Parece que está Com medo De ladrão Um outro cidadão Me contou Revoltado Que ele tinha Uma caminhonete Dessas mais caras E ele colocou Seis tipos De alarmes Na caminhonete E ele estacionou Para uma festa De casamento Perto de um salão De festas Quando voltou A caminhonete Tinha sido roubada Com rastreador E tudo Não foi encontrada Eu brinquei Ainda com ele Acho que a brincadeira Foi até meio Na hora sem graça Porque eu falei Vai ver que ele roubou Para desmontar a caminhonete E vender os alarmes Tinha tanto alarme Que ia dar mais lucro Do que a caminhonete Mas O desespero A angústia A tristeza Algumas pessoas Estão enxergando A vida Pela janela Das emoções Que sentem Estão ruins Estão com medo Estão com tristeza Estão com angústias Então se posicionam E leem a vida A partir das emoções A partir do próprio coração A partir da própria alma A partir de si mesmas A vida fica Totalmente condicionada Ao que estão sentindo A como acordam A como se levantam A como voltam Para casa A luz Das desilusões Do trabalho Das pressões Da escola A luz Das realidades Do mercado Algumas pessoas Estão enxergando A vida Pela dimensão Das emoções Ele coloca Suas emoções Como um filtro Para enxergar A vida E tudo O que ele faz Tudo o que ele vê Tudo o que ele pensa Está condicionado Pelos sentimentos De seu coração A aflição A aflição Fez Sião Chegar a uma conclusão O senhor Desamparou O senhor Esqueceu É assim que eu me sinto Me sinto Desamparado Me sinto Esquecido Quantas vezes Nós escutamos As pessoas Dizerem assim Eu orei a Deus E eu senti Como se a minha oração Não tivesse Passado do teto Já sentiu isso? A pergunta é Quem disse pra você Que Deus está Acima do teto? Quem disse pra você Que Deus está Lá fora Deus precisa Você Ultrapassar O forro E o telhado Mas isso é emoção Isso é sentimento Isso é sensação E nós Sentimos E não sentimos Nós emocionamos Ou não emocionamos E as vezes A emoção Não é boa É ruim E nós não podemos Ficar presos Condicionados Às nossas emoções Aos sentimentos Do momento A como me sinto Sião Está tirando Conclusões Da vida Está olhando Pra vida Dizendo Deus me desamparou Deus me esqueceu Estamos aflitos Estamos assustados Estamos perplexos Diante das notícias Os fatos são ruins O momento é ruim O momento é de crise É de dificuldade É de problemas É de apreensão É de pessimismo O momento é de desânimo O momento é de prostração É de palavras negativas E as emoções E as emoções alimentadas Cultivadas na alma Do povo São emoções negativas E eles estão E eles estão enxergando a vida Por esse horizonte Vendo a vida Como sendo tudo ruim Tudo negativo Tudo errado Tudo péssimo Porque o filtro Com que enxergam a vida É o das emoções Mas o terceiro filtro O filtro ruim deles Ou a terceira janela Ruim deles É a janela do noticiário A janela das emoções Dos sentimentos Do momento Mas tem aqui A janela da teologia ruim A teologia deles É péssima Na teologia deles Deus tem dois Duas características Primeira Deus Segundo eles aqui É um Deus indiferente Deus é indiferente Eles dizem aqui Eles concluem aqui Deus Me desamparou Deus Me abandonou É como no salmo 13 Como por exemplo O salmista começa dizendo assim Até quando senhor Até quando senhor O senhor vai Eu vou lutar Vou chorar E o senhor não vai me ouvir Ele já tirou uma conclusão Ele já tem uma afirmação Certa na cabeça Não é aqui assim Será que o senhor Me desamparou Aqui é Uma conclusão O senhor me desamparou O senhor me abandonou Outra marca Outra característica De Deus aqui É que Deus é esquecido Eles dizem assim Deus Se esqueceu De mim Deus não se lembra Mais de mim Deus virou Aquele cidadão Em campanha Que lembrou De você Na campanha Mas depois Ele te esqueceu Olha como ele está Enxergando Deus Como um político Ruim Deus não é nem Um político bom É um político Ainda ruim Deus é alguém Que se esqueceu Deus abandonou É como o autor Do salmo 13 Quando diz O senhor vai se esquecer De mim Para sempre Aqui o problema É da definição De Deus De quem é Deus De quais são Os atributos De Deus Do que é verdade Sobre Deus Algumas vezes As pessoas Chegam a essas conclusões Deus se esqueceu Deus me abandonou Deus não me ama Deus não gosta de mim Deus me colocou No último lugar Da fila Das suas prioridades Deus não vai responder Minha oração Deus não me escuta Deus não me atende Isso daqui Cria um problema Teológico Porque a Bíblia diz Que Deus ama A Bíblia diz Que Deus amou De tal maneira Que deu Jesus Por nós A Bíblia diz Que Deus não se esquece A Bíblia diz Que Deus se compadece O coração quebrantado O espírito contrito Deus não desprezará Mas algumas pessoas Concluem Deus não me ama Eu recebi uma vez Uma carta De uma moça E a carta Ela tinha escrito Na escola Onde estudava Era na verdade Uma redação E ela fez a redação Em forma de carta E na redação Ela estava se despedindo Da vida E ela escreveu Por que estava Se despedindo da vida Porque sua mãe A havia abandonado Não gostava dela E quando ela nasceu Foi rejeitada pela mãe O pai que engravidou A mãe A mãe nem sabia Quem era E ela também não Ela foi Então adotada Por uma família Que mais tarde A abandonou também Seus irmãos Não gostavam dela E ela estava Naquela escola E naquela escola Ninguém gostava dela Inclusive os professores E nem os alunos E ela colocou No final de sua redação E nem Deus gosta de mim Porque me fez ser Quem eu sou Então minha vida Não tem sentido E eu tenho que morrer E se despediu De todo mundo A professora Me entregou aquela Carta Aquela redação Sem saber o que fazia Eu chamei aquela moça Para conversar E na conversa Com ela Eu disse para ela Olha eu não tenho como Falar nada Da sua mãe Eu não tenho como Falar nada De teu pai Eu não tenho como Falar nada Do teu irmão Eu não tenho como Defender nenhum Dos professores E alunos Dessa escola Mas eu estou aqui Para falar com você Sobre Deus O Deus que você Falou na sua carta Não é o Deus verdadeiro Porque o Deus verdadeiro Abri as escrituras E comecei a falar com ela Aquela moça ouviu Atenta Nos despedimos E fomos embora Alguns dias depois Ela entrou na igreja No meio do culto Interrompeu o culto E foi lá na frente E disse Gente me desculpa Atrapalhar o culto De vocês Mas aconteceu um negócio Comigo que eu tenho Que falar aqui Eu sempre achei Que Deus me odiava Eu sempre achei Que Deus não me amava Mas alguma coisa Aconteceu comigo E eu entendi Deus me ama E eu quero receber Esse Deus na minha vida Eu tenho que me tornar Crente hoje Vocês têm que me ajudar Eu preciso Mais desse Deus E eu quero entregar Minha vida para ele Aqui se ajoelhou Na frente da igreja E entregou a vida Dela a Cristo E Deus transformou E salvou a vida Sobre Deus Ela julgou Deus A partir das pessoas De fato A mãe abandonou O pai rejeitou E não sei quem mais Rejeitou Sofreu abusos Abuso sexual E tanta coisa ruim Aconteceu com aquela moça Mas eu sei Que Deus Não havia Rejeitado Pelo contrário Ela era alvo Do amor de Deus Quando se tornou Algumas pessoas Desenvolvem essas ideias Deus esqueceu Deus não escuta A minha oração Tem gente que acha Que para falar com Deus Tem que pedir Alguém mais chegado A Deus Para falar com Deus Tem que chegar Para o pastor E dizer Eu já cansei de ouvir Isso Pastor O senhor quer mais Assim com Deus Fala com ele aí Para mim Senhor pastor Me ajuda aí pastor Você Não precisa mandar Recado para Deus Quando Cristo Morreu na cruz Uma coisa que aconteceu Lá dentro do templo É que o véu Do santuário Rasgou-se De alto abaixo E quando Deus Rasga De alto abaixo Porque é Deus Quem rasga E quando Deus Rasga aquele véu Ele está dizendo Que ele não está Preso no santo dos santos Que ele sai de lá E anda no nosso meio E se deixa ser nosso Deus Está sendo dito Claramente a nós Que Deus não está Com o caminho barrado Que você pode chegar-se a ele Que ele te recebe Ele te aceita Que ele ouve as orações Ele disse Que os ouvidos Não estão fechados Para não ouvir Que os olhos Não estão encobertos Para não ver Deus não é indiferente E nem esquecido Deus não assiste Nosso sofrimento De braços cruzados Quando eles dizem Ah Deus desamparou Eles estão imaginando Deus de braços cruzados Vendo toda aquela Tragédia acontecendo E Deus não vai fazer nada Porque Deus desamparou O mesmo Algumas pessoas Acabam concluindo isso Deus está lá Com braços cruzados Nos céus E ele não vai fazer Ele está assistindo E até gostando De me ver sofrer Deus está até Se divertindo Com a minha dor Com a minha tortura Essa não é A teologia das escrituras Essa não é A teologia da bíblia Sião O povo de Samaria Está sofrendo O que está sofrendo Por causa De seus pecados Por causa De seus erros Mas até O juízo de Deus É um ato De misericórdia De Deus É como um pai Quando corrige um filho Como Hebreus disse Qual é o pai Que não corrige o filho Se o pai Não corrige o filho Não é pai direito Não é Ou o filho Não é filho Se você ama Teu filho Você ensina Teu filho Que está errado Quando Deus Corrige É porque Ele está ensinando Que está errado Não é desamparo Não é esquecimento O que Isaías Está fazendo Nesse texto Irmãos É chamando Sião Para olhar Que tem outras janelas Na vida Tem outras janelas Para se olhar Na vida Tem outros horizontes Para se enxergar Ele diz Mas Sião Diz O Senhor Me desamparou O Senhor Esqueceu De mim Ele faz Então uma pergunta Chamando aquele povo Para pensar Levando aquele povo Para outras janelas Ele pergunta assim Por acaso Pode uma mulher esquecer Do filho Que ainda mama Pode uma mulher esquecer Normalmente não Mas pode Nós conhecemos Várias histórias De mães Que se esqueceram De mãe Que colocou Na sacola E jogou No rio De mãe Que colocou Na sacola E jogou Na porta De uma creche Colocou Na porta De alguém Mas o normal Não é isso Não O normal É que uma mãe Dá vida Para o seu filho Que uma mãe Esquece de si mesma Esquece do marido Esquece dos outros meninos Mas daquele que mama Ela não esquece Ela acorda No meio da noite Para cuidar Daquela criança Parece que ouviu Um choro Parece que ouviu Alguma coisa Ela acorda No meio da noite Ela corre lá no berço Durante o dia Para ver se está dormindo Se está com fome Uma mãe Pelo normal da vida Não esquece Do seu filho E a pergunta De Deus é essa Por acaso Uma mãe esquece Normalmente não Às vezes Tem algum aí Que esquece Que por algum Distúrbio emocional Por algum desequilíbrio Por alguma Contingência De sua vida Acaba abandonando Seu filho Mas Deus diz aqui Ainda Que uma mãe Se esqueça Do seu filho Todavia Eu não me esquecerei De você Deus diz Eu não tenho Problema de amnésia Eu não tenho Memória curta Eu não tenho A mente cheia Deus diz Eu não me esquecerei De você Sião Eu não me esquecerei De vocês Jamais E aí Deus faz Essa afirmação Extraordinária Eis Que na palma Nas palmas Das minhas mãos Te gravei Os teus muros Estão continuamente Diante de mim Porque eles estão Com medo Os muros Vão ser derrubados A cidade será invadida Seremos saqueados E Deus está dizendo Os teus muros Estão diante de mim Eu não me esqueci De vocês Ainda que os muros Caiam Mas eu não me esqueci De vocês Deus disse Vocês estão aqui Escritos na minha mão Seu nome pode ser Esquecido Em qualquer lugar Seu nome pode ser Esquecido Na lista Dos parabéns Dos aniversariantes Do mês Tem gente que fica Tão magoado Tão aborrecido Não é? Se o nome dele Não for citado Seu nome pode ser Esquecido Na lista Dos agradecimentos Seu nome pode ser Esquecido Na lista de chamada Na lista dos filhos Seu nome pode ser Esquecido Na lista da mãe Seu nome pode ser Esquecido Em qualquer outro lugar Mas o teu nome Será lembrado Diante de Deus Deus diz Eu não me esqueço De você Tem outras janelas Na vida E aqui Tem a janela Da verdade Sobre Deus Tem a janela De você olhar Para a profecia A janela Da profecia Deus levanta O profeta Isaías Nesse tempo ruim Nesse momento De calamidade Nesses dias Terríveis Tenebrosos Em que coisas ruins Estão acontecendo Pelo mundo Deus levanta Isaías E ele profetiza Para Ezequias Ele profetiza Para o rei Para o rei Da cidade de Jerusalém Onde está Sião Ele profetiza Para Israel Dizendo Vocês não estão Esquecidos Há um juízo Há uma disciplina Mas Deus Se lembrará De vocês E vai restaurar Vocês Deus levanta O profeta E meus amados Eu quero te dizer Sai da janela Do noticiário Sai da janela Dos sentimentos humanos Das emoções humanas Sai da janela Da teologia ruim De conceituações Populares De crendices Populares Sobre Deus Vem para a janela Do profeta Da profecia Da palavra Do trono de Deus Dirigida a você E essa palavra Do profeta Foi registrada Nas escrituras E as palavras De Deus E a voz De Deus Está registrada Na escritura Abra a tua Bíblia Leia a tua Bíblia Estude Escute a palavra Para a proclamação Dela Se alimente Dela Encha a tua alma Da palavra De Deus Quando você estiver Andando no trânsito Escute 10, 15 minutos De notícia Mas depois Põe um CD De Bíblia Tem tanto CD Com Bíblia falada Põe um CD De mensagem Escuta outras coisas Muda de janela Não fica só em uma Povo estava ali em Sião Ouvindo as conversas De corredores Ouvindo a voz Das pessoas Ouvindo o noticiário E Deus levanta um profeta E o profeta Fala com eles Eles tem que mudar Tem que ir para a janela Da voz de Deus Então escuta O que Deus Está falando com você Deus te trouxe aqui Para que você Mude de janela Na sua vida Para que você Não fique só em uma Entenda Há outras janelas Na vida Há outras janelas Nessa casa E Deus te chama Para olhar Há esperança Há vida Há muita coisa ruim Há muita morte Há muita corrupção Há muita desonestidade Mas há Muitas coisas boas Deus está se movendo Sobre a terra Deus está salvando Tantas pessoas Tanta gente Está sendo liberta Tantas pessoas Estão sendo arrancadas Das drogas Tantas pessoas Estão abandonando Deuses falsos Se convertendo Ao Deus verdadeiro Há tanta coisa linda Acontecendo No nosso Brasil Há tanta coisa Extraordinária Acontecendo Por aí afora No mundo Há tanta coisa Bela Olha essas outras Janelas Do que Deus Vai fazer Do que Deus Está fazendo Olha para essas Outras janelas Do que Deus Está realizando No mundo Todos os anos Eu tenho feito Uma viagem Para o mundo Islâmico E é interessante A gente ouve Tanta coisa Ruim Do mundo Islâmico Aqui Mas quando você Viaja Algumas pessoas Até advertem Cuidado Não vai não Isso é muito Perigoso Mas quando você Vai em alguns Países Você nota as coisas Extraordinárias Que Deus está fazendo Coisas Sobrenaturais No mover De Deus Isso te ajuda A ver que tem Muito do diabo Tem muito Do mal Nessa terra Tem muitas coisas Das trevas Nesse mundo Mas abre uma outra Persianazinha Dá uma olhada Tem muita luz Tem muito milagre Tem muita obra De Deus Tem muita coisa Sobrenatural Que Deus tem feito Então enche a tua Alma de esperança Enche a tua Alma de verdade E você encherá De esperança Enche a tua Alma de verdade E você encherá De soluções E você encherá A tua alma De perspectivas Novas Esses dias Mesmo no Brasil A gente ouve Tem De fato Dias de crises De dificuldades De angústias Mas Tem tanta coisa Boa acontecendo No Brasil Tanta gente Arrumando Achando Encontrando Tanta oportunidade Boa Você não pode Ficar olhando Só uma janela Você precisa olhar Para outras E tem uma janela Extraordinária Que está sendo colocada Diante de teus olhos Nessa noite De que você está Gravado nas mãos De Deus De que a vida A mãe O pai O patrão Qualquer um Governo Pode esquecer você Mas Deus Não se esqueceu De você E Deus Não te desamparou E se Deus Não te desamparou Se Deus Não esqueceu De você Então Alegre-se Tenha bom ânimo Anime-se E vai viver a vida Cheio de esperança Vai proclamar A verdade de Deus Cheio de ânimo Porque essa é a verdade maior É a janela Na qual você tem que olhar A da palavra do profeta Você está gravado Na mão de Deus Deus não vai abrir a mão E jogar você fora Ele não abre a mão de você Fecha seus olhos E vamos orar E vamos orar